Viva Deus do céu, viva minha nação do Rosário, viva São Benedito, viva Santa Vigênia, viva Nossa Senhora das Mercês, viva nosso Franco Moçambique, viva nossos reis e rainha da coroa grande, viva nossos reis perfeitos do povo, viva nossos Coralaconda, por que que não viva minha gente? Ai eu quero tomar a mensagem, ai porque é minha obrigação, ai eu vou pegar de cá pra lá, e vou tomar santa atenção, Eu quero tomar santa atenção, ai eu vou pegar de cá pra lá, e 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 vou pegar de cá pra lá É de ver a comandante, eu cheguei lá de Belém E agora eu fiquei cabelo, que é o rei E agora eu fiquei cabelo, que é o rei E agora eu fiquei cabelo, que é o rei E agora eu fiquei cabelo, que é o rei De Nossa Senhora Ai, subi no pé de laranja E acabei ganhando lima Você jogou joia no chão E colocou seu pé por cima Ei, senhor rei O que é de fazer e o que é de arrumar Eu já tô sabendo que é me agradar Ei, eu já tô sabendo que é me agradar Eu já tô sabendo que é me agradar Ei, eu já tô sabendo que é me agradar Vou cantar com o senhor rei E quero ver se você aguenta Se não liberar agora Eu vou descascar sempre na alquenta Eu quero contar pra você E daí como é que a coisa pega É só falar na polícia Que a joia ele entrega Deus te pague um bom presente Que deu de grande virtude Vou pedir papai do céu Ai que te deve dar saúde E aí E aí Música 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 Música